O que ela queria era ir para sair Música Câmbio galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite Eu mesma achei lá pra lá ver por aqui O FH Quintão Rosa Estamos passando aqui por Jataisinho no Paraná E o destino é ali no Ibipora Dia 25 de Fevereiro de 2021 9h51 da manhã Parei ali pra trás pra tomar um cafezinho Colocar o calçadinho, uma calça Olha o tipo, ó, dirigindo com um, ó Ai, olha o pé da mulher Olha o pé da mulher Tô com um pé de sapato e outro não Quer dizer, não consigo não, não tenho habilidade, né Um pouquinho gripada Mas hoje eu tô me sentindo bem melhor Ontem eu tava pior, né Ontem eu tava bem pior Hoje, graças a Deus, já estou Bem, meus amores Então, galerinha, hoje Vamos chegar ali no Ibiporã Na fábrica de carretas Ibiporã Vou deixar essa minha balzeira aqui pra consertar, né O canto que tá batido E vamos lidar com documentação e tudo mais ali E amanhã retirar a carretona, né Amanhã é o dia de retirar A diamanta É coisa boa E aí amanhã sai daqui, galera Acelero Porque até meia-noite De sexta pra sábado Eu tenho que entrar lá na escanvol lá Com o conjunto Pra passar lá pra trás Porque daí vai ter Vai ser montado um Um palco, né Um stand E aí vai precisar Que eu já esteja pro lado de lá, né Já esteja pro lado de lá Porque a nossa live, então, é sábado, né, galera Vocês estão ligados, né Vocês não me saiam daí Porque dia 27, sábado, umas 8 horas Vai começar uma live muito legal Vai ter convidados especiais Vai ter algumas presenças E vai ser a entrega do Scania lá Alô, prontinho Top, gente Vai ser Muita modificação no caminhão ali Ele vai estar todo lindo Todo diferente Pra fazer um marco aí, né Uma nova fase Uma nova vida E que se Deus quiser Realmente vai ser isso mesmo aí, né Vai, parei ali pra trás Tomar um café Botar uma roupa, né Botar uma calça E lavar a cara, claro, né Pra chegar ali na Na Ibiporã Bastante sono Hoje Tô bem com sono Dormindo pouco Ultimamente, né Então Tô cansada Mas tô muito animada Muito feliz Por mais uma vez estar ali Na Ibiporã Pegando mais uma carreta Agradecendo sempre a eles ali Pelo prestígio Pelo carinho Por ter me facilitado Condições Pra mim comprar essa carreta Pequeno Ele nunca é valorizado Então quando a gente é valorizado A gente tem que Ser grato a isso E Abraçar Abraçar com unhas e dentes Porque É difícil, né Nós que estamos começando A vida aí Alguém chegar e Dar a oportunidade De você Parcelar algo Financiar algo Porque tudo depende De comprovar renda Um milhão de coisas Só quem já financiou Sabe A burocracia que é Não é tão simples Como muitas pessoas pensam Ah Tenho 50 mil Vou dar de entrada ali E pronto Não é assim Infelizmente Não é assim A gente fala de juros A gente fala de De renda De É Fiadores E tudo mais Então o que a Ibiporã Tá fazendo pra mim aí É algo de De pai pra filho E só tenho a agradecer E com certeza O dia que for comprar Novas carretas Vai ser aqui Que a gente vai voltar Ibiporã Paraná Hoje eu cheguei Pro outro lado aqui Da outra vez eu cheguei Lá por Londrina Né Que eu vim de Curitiba Né Agora eu tô vindo De Santo Paulo Então é outro caminho Né motorista Eu tô acho que Em 5km Da fábrica ali Fábrica de carretas Sai a derrotatória Para BR-369 BPS Esses dias aí Pensa na correria Né Nós Resolvendo a arte Continue em BR-369 Por 1,5km Deu de pressa Tá bom Decidindo a arte Né Dos baús Meu É um momento Assim É tudo novo Né É uma alegria Uma empolgação Que bate assim Né Nossa É tudo novo Eita Tamo na fábrica Gente Biporã Então gente Estamos aqui Rogério Como é que teu nome mesmo? Arnaldo Arnaldo Matheus E o Matheus A gente tá aqui Na fábrica da Biporã Tentando conectar aqui Pra abrir a porta A carreta Não tá abrindo Não sei o que Ela tem que ficar de birro Pensa no negócio seguro É Seguríssimo Não adianta mexer no baú Que não abre E aí Tamo conectando aqui No rastreamento Pra poder Levá-la pra dentro Pra tirar o pneu Montar Vê como é que vai ser O jogo de borrachas Ali Mas tudo certo Galera Muito calor na Biporã Né Essa terra de vocês É quente demais É quente demais E daqui a pouco Muito calor humano Aqui É isso é verdade Vou poder ver depois Na carreta hoje ou não? Vou poder ver a carreta hoje? Hoje não Hoje não? Que gente ruim Cara Que gente ruim Amanhã Amanhã A Sheila e o Brasil Vai ver a nova carreta Ô Pio Escanval Não pude ver o cavalinho Hoje de novo Não posso ver a carreta Tá louco Eu já queria dar uma passadinha Na fábrica aqui Acho que é melhor não Mas né Rogério Pra quem pensa Que vai ser igual a essa Não vai ser né Vai ser um pouco diferente Um pouco não Totalmente né cara Vai ser rosa né Será? Será que vai ser rosa no Brasil? Enfim Tá pronta já né? Tá pronta Tá pronta Temos os últimos detalhezinhos É Vou botar os pneuzão E essa aqui A última flameladinha assim É E Rogério Qual é a previsão Dessa carreta aqui agora Pra nós fazer aquele conserto ali? Quantos dias tu acha? Alguns dias Uma semana Provavelmente uma semana Dez dias Mas Dez dias Então vai dar o tempo De nós fazer a estofaria Do bom O pessoal tem que analisar ainda Acabou de chegar Tem que olhar ainda certinho É que a princípio Parece pouca coisa Mas é uma estrutura inteira O inópolis ali Toda Toda A lateral dela ali O perfil O perfil O perfil Do peito Da carreta O pessoal vai analisar agora Mas não demora não Mas daqui uns dias Tá na luta de novo Vai tá prontinho E também vai pra nova logo Que a gente vai trocar E vai apresentar pra vocês Amanhã Eu tô ansiosíssima Não foi fácil Decidir a logo Como é que é o nome A gente não lá O Sérgio O Sérgio O Sérgio O Sérgio O irmão dele Foram pro computador Fim de semana A gente teve várias ideias Várias sugestões Até chegar numa arte Num desenho final Que vai ser a arte Dos caminhões agora Mas é só amanhã Que a gente vai poder ver Prontinho Tá bom gente Vamos aguardar aqui Liberar O vovão tá aqui Tirei o paralama traseiro Já deixei lá nesse canval Pra pintar Eles já prepararam Essa tinta aqui E depois eu vou Reportando pra vocês Tudo Tá bom Gente Aproveitando o tempo Aqui Eu e o Vaziário Estamos aqui na sala De reunião Falando de um assunto Bem interessante Porque né Rogério Na entrega da outra carreta Eu ganhei uma miniatura Da Ipiporã Muita gente Entrou em contato Querendo comprar Uma miniatura Então ó O Rogério tá negociando Com a marca de brinquedos Né Rogério? E mais ou menos Sem ideia De quanto A gente vai ter Uma miniatura Nossa Não dá pra falar Em prazo Porque envolve Uma série De questões Provavelmente esse ano Vai rolar E se tudo der certo A gente tá conversando Com uma marca Bem conhecida De Faca de brinquedos E com certeza Esse ano Esse ano É o certo Gente É uma coisa Bem fabulosa É muita É uma negociação Grande Não é pouca coisa Não Então Vou pedir Que todo mundo Que segue aqui O canal Não compre No Mercado Livre Não compre Na pirataria Que tem um monte Vendendo na internet Inclusive Por um preço Absurdo A gente já vou A ver agora Miniatura do Volvo Por 900 e poucos reais Né Rogério? Exatamente Isso não é nosso Não é legítimo É um Alguém que tá usando O nome pra ganhar dinheiro Porque a nossa miniatura Vai ser com preço Bem menor São pessoas que estão Explorando no mercado Estão explorando O número da cheira Então Inclusive Inclusive o brinquedo Quando a gente Quando fica pronta A miniatura dos caminhões E da carreta de corã Vai ser Muito menor Que esse valor Que tá sendo vendido No Mercado Livre Então pessoal Não comprem Esperem mais um pouquinho Que o Rogério Tá finalizando Tudo aqui E em breve Já vai estar disponível Eu vou anunciar Pra vocês aqui depois As miniaturas Legal Que você vai saber Que é daqui mesmo Que vai ter a carretinha Viborã Que vai ter os cavalinhos Vai ter o nosso nome junto Vai ser bem bacana Tá bom? Bom gente Tarde já Agora que vamos assinar Os documentos aqui Hoje sai a notinha Sai a nota Já vamos mandar direto Pra seguradora da carreta Que não dá pra estar Riscando Sem seguro Perigo Gente Final do dia Olha o barulho Fábrica Mil Que é a parte das cozinhas Vai pegar Já tá desengatada aqui E eu pegando minhas coisas Partir pro hotel Descansar Que amanhã vai ser um dia lindo De mais surpresas De mais momentos E ali atrás Tá a carreta nova Mas eu também não posso Lá vê-la E não posso mostrá-la Então vocês tem que ver amanhã Vou aguardar vocês aqui No canal amanhã Tá bom? Eu vim trazer chuva Galera Chuva Até amanhã E trazer chuva Até amanhã Até amanhã Nosso vendedor Lá de Santa Catarina Do Rio Grande Vendedor das carretas Tá lá Eu acho muito lindo Esse elevador aqui Já tô aqui no hotel Já é final do dia Daqui a pouco Vamos mandar uma mensagem Para ele Para nós comermos Um X Um X-Bordão E agora, amores Uma descansadinha Tomar um banho Gotoso, né? Assistir uma tela Ligar pra família Saber como é que tá os filhos Descansar Comer E amanhã À tarde A entrega da carretona aí Com a gratidão a Deus mesmo, né? Temo que tá Com a fé em dia E o pensamento sempre positivo Para as coisas boas acontecerem